Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Galera, eu tô gravando esse vídeo de madrugada Provavelmente não era pra ter vídeo hoje Eu tava tirando X1 com alguns amigos meus Aproveitei e gravei as partidas de X1 com eles, tá? São quase 6 da manhã, então eu já tô pronto pra dormir Eu só vim aqui gravar essa introdução pra vocês Na verdade, nem ia ter introdução, galera Porque a gente dormindo aqui atrás Mas eu tô gravando pra vocês pra não ficar sem introdução, tá? Galera, sai essa skin aqui da DJ de Ano Novo Se você for comprar ela, não esquece de usar o meu cupom NECALS-V4, tá? Galera, eu trouxe um vídeo de X1 muito top hoje pra vocês Mano, na boa, velho Eu acho que X1 é um formato de vídeo que eu curto muito Mas se tiver um feedback bom, eu trago de novo pra vocês Então deixa o like aí Não era nem pra ter vídeo hoje Porque hoje era pra mim estar indo pra casa da minha avó Então provavelmente eu não teria tempo pra gravar Mas eu tô aqui gravando pra vocês de madrugada, mano Então deixa o like, se inscreve no canal Ai, galera, eu não podia me esquecer, mano Feliz Ano Novo pra todos vocês Eu espero de verdade, galera Que esse ano seja muito bom pra todos vocês Isso, mano Fiquem com o vídeo Espero que vocês curtam É nóis, galera Pode ir Bora Ah, tô lagando ainda É, eu também tô Mentiroso Nossa, tô lagando muito rápido Eu nem tô lagando, velho Nossa, caí já, perdi Não, relaxa Sobe aí Sabe por que eu ganhei? Vou pular pra um lado e você colocou o bagulho Aham Nossa, o tio Ah, velho Peguei o grosso agora Acupou o apartamento na zona sul Zona Ah, dos Easy? Chave, né? Pai de Easy Duzentos Ah, velho Acredita que deu duzentos Já desanimou, já? Nossa, esse pixel aí que foi roubado, tá ligado, né? Que aí, caralho O quarto não é bom? Ô, louco, você não cheguei o suco ele ontem, não? Cheguei o direito de dois, só Duzentos Ah Estou com certeza de blau Vai 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 Nossa senhora, velho Caraca, tio Que bala Que bala, moleque Nossa, que curto Caralho, você é mortal? Peguei, tio Mano Mano, mas você é mortal, velho Você levou muito ali e não morreu, velho Mano, esse bagulho seu tá apelão, Black? Qual? Você perde o raio grau e já sai no raio de novo, velho Hehehe 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 I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I don't fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the road Eu vou ver, velho. Deu hitmark, mas não deu dano o tiro. Ih, dá pra me matar a Stanger. Bora. Nossa, fui beitado agora, mano. Nossa, o que que eu fiz, velho? Nossa, velho. Nossa, velho. Nesse ângulo aí. Fogou bem agora. Can I add it? Bora. You wanna try, but you never knew. I'm real no vento. There's the reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's the reason why we lose. �� people, I'm like, why we're so in my house. You don't know why we lose. But I'm out. Yeah. Spicy. I give up. Last one, sorry. I'm even a man. I love... I love you. Ah, errei esse tiro. Ah, errei o Zedit, velho. F*** minha f*** vida, mano. Errei todos os tiros. Ah, errei o Zedit. Hum, me tampei. Ah, errei o Zedit. Ah, errei o Zedit. Ah, errei o Zedit. Ah, errei o Zedit. Ah, trollei, não colocou proteção em cima. É, gente, esse daí foi bom, hein, mano? Jogou bem, velho. Tchau. 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 Tchau.